Estou aí Tenho Flamengo pra agitar a massa Emborgo mais um copo de cachaça Bato com samba no balcão do bar Se alguém passar E perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém mas é melhor calar Se alguém passar E perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém mas é melhor calar Faço de conta Que a minha nega voltou pro barraco Que a minha vida saiu do buraco Que a sorte grande me sorriu enfim E que afinal Vou me livrar de vez do falso amigo Do desencontro do digo não digo Do tal porém que terminou enfim E que afinal Vou me livrar de vez do falso amigo Lá no desencontro do digo não digo Do tal porém que terminou enfim Um, dois, três Se alguém passar E perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém mas é melhor calar Se alguém passar E perguntar por que estou rindo à toa Eu pra disfarçar digo que a vida é boa Tenho um porém mas é melhor calar Faço de conta Que a minha nega voltou pro barraco Que a minha vida saiu do buraco Que a sorte grande me sorriu enfim E que afinal Vou me livrar de vez do falso amigo Do desencontro do digo não digo Do tal porém que terminou enfim E que afinal Vou me livrar de vez do falso amigo Do desencontro do digo não digo Do tal porém que terminou enfim Um, dois, três Ba-da-ba-da 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 Bada 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 Bada